Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal. Mais uma questão comentada, TRT da 24ª Região, Mato Grosso do Sul, técnico judiciário FCC 2017. Processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra atos da mesa da Câmara dos Deputados é competência do... Raciocínio hierárquico aqui, ó. Se eu estou falando da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa de uma das casas do Congresso Nacional, quem que deveria julgar esse mandado de segurança? Isso mesmo, Supremo Tribunal Federal. Resposta, letra E. Não faz sentido ser um outro tribunal, gente. É uma questão de hierarquia. Eu não estou falando de uma das casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, no âmbito da organização administrativa do Poder Legislativo, não representa o ápice do legislativo brasileiro como um todo? Então, o mandado de segurança contra a mesa da Câmara dos Deputados tem que ser o tribunal mais importante. É cúpula com cúpula. Vamos dizer assim, é ápice com ápice. Então, o mandado de segurança na competência originária do Supremo Tribunal Federal, tá? É o artigo 102, inciso 1º, a linha D de dado, tá? Sempre atenção aos remédios constitucionais e o mandado de segurança é um tema muito cobrado sempre aí nas questões de competência do Poder Judiciário, ok? Então, com isso, resolvemos a questão de número 4 no nosso próximo vídeo, a questão de número 5. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho